Supermercados Lima, aqui tem muito mais vantagens, aqui tem muito mais economia, aqui tem muito mais facilidades para suas compras e claro, as grandes promoções que só o Supermercados Lima confere para você. O Supermercados Lima traz para esse dia dos pais uma grande promoção. Todos os pais que fizerem suas compras no Supermercados Lima, a cada R$ 50,00 estarão concorrendo a 50 kits churrascos. Serão 10 kits de churrascos para cada loja. Portanto, corra para o Supermercados Lima e valorize o seu dia paizão. Venha fazer aqui as suas compras e ter a sua chance de faturar. Serão 10 kits churrascos para as lojas de Conceição da Aparecida, Alterosa, Carmo do Rio Claro, Juruáia e Mozambinho. Cada kit churrasco contém 1 kg de carne bovina, 1 kg de carne suína, 1 kg de linguiça toscana, 18 latas de cerveja Skol 350 ml, 1 coca-cola 2 litros e 1 pacote de carvão. Sorteio vai ser no dia 10, na véspera do Dia dos Pais, às 6 horas da tarde. Supermercados Lima, aqui é muito mais barato. Lojas em Conceição da Aparecida, Alterosa, Carmo do Rio Claro, Juruáia e Mozambinho. Amém.